Gente, deixa eu contar pra vocês uma história que aconteceu na escola. A professora pediu pra gente desenhar alguém que a gente tinha inspiração. E aí um coleguinha meu me pediu um lápis cor de pele. Olhei ao redor e percebi que o tom de pele de todo mundo era diferente. Então me perguntei, cor de pele de quem? Depois ele apontou pra qual lápis ele queria, mas aquilo ficou na minha cabeça. Se existem tantos tons de pele no mundo, como é que o único lápis pode representar todos? O mundo seria muito mais bonito se parássemos de acreditar que uma única cor pode representar o mundo todo. Todas as cores carregam sua história e todas as cores são muito lindas. E agora, toda vez que alguém me pede um lápis cor de pele, eu pergunto, cor de pele de quem?